Olá, eu sou a Sherry Procópio e hoje nós vamos descobrir como que é a cena mais dançante de música popular brasileira. TV Londres Notícias, o mundo passa por aqui. O Influências do Forró Universitário, DJ Marcio, de São Paulo, veio fazer uma turnê pela Europa e nos disse sobre sua trajetória. Eu sou de São Paulo, nasci lá em São Paulo também, Brasil, e aí eu tenho uma boa experiência no forró desde os anos 90, aquela virada do forró universitário. E aí a gente conhece muito as músicas da época, né, do que tocava no Rio de Janeiro, tocava em São Paulo, em Belo Horizonte, Itaúna, Ascaraíba, e teve um crescimento e uma mudança. Só que é isso daí, a gente pega tudo isso e joga na pista, né. E você aí, que não sabe dançar forró, não se preocupe, vem até aqui que você terá uma excelente aula com professores brasileiros. Ok, vamos lá! Para Marcos Vinícius, um dos pontos principais da escolha de viver em Londres é pela quantidade de forró que tem por aqui. Conheço o forró de Londres desde 2019. É um forró muito bacana, é uma comunidade, assim, muito legal, é uma comunidade pequena, mas é uma comunidade que traz muita alegria para mim, particularmente, que eu sou um cara, assim, que sou viciado, eu vivo de forró. Para mim é muito importante e é quase que uma questão de saúde para mim, tá, no forró. Aline é uma brasileira que tem 22 anos de forró e nos conta sua experiência de viver 18 anos na Europa. Quando eu cheguei, então, não tinha forró e eu já dançava lá no Brasil. Então, eu cheguei e foi uma tristeza e eu vi, acompanhei, então, esse movimento, as pessoas querendo assim, ah, a gente dança forró, mas aqui não tem ninguém, o que a gente faz? Vamos dançar na rua? Vamos dançar na faculdade? Vamos fazer festinha em casa? E aí, aos poucos, foram surgindo alguns grupos na Alemanha, no resto da Europa e foi crescendo, crescendo e é lindo. Hoje em dia, essa coisa maravilhosa que tem em todos os países, em várias cidades e estamos aí, né, fazendo o negócio crescer cada vez mais. E aqui na Europa, os homens dançam também? É que nem no Brasil, assim, eles chegam, pegam a gente para dançar? Como que é? Conta para a gente. Chega e pega para dançar, mas é diferente, a dança eu acho diferente, a abordagem é diferente, são coisas diferentes, mas qualquer ser humano, né, cada um tem o seu jeitinho e cada um tem o seu jeito de enriquecer o movimento do forró. Eu estou agora aqui com o cantor, o músico Zéu Azevedo, ele que passou por vários países e também teve algumas premiações em Itaúna. E aqui? Conta para a gente um pouquinho dessas realizações. Estou aqui pela primeira vez na TV Londres Notícias e é sempre um prazer estar divulgando o Brasil no mundo todo, né? A gente já fez parte de várias competições em Itaúna, lá na Bahia, em São Paulo e morando aqui em 20 anos em Londres, a gente já recebeu alguns prêmios aqui, como o Mundo Latino, o Brazilian Awards também, organizado pela comunidade brasileira, o Press Awards, que é um evento organizado por outras emissoras e pelo time de jornalistas da Inglaterra, da Europa e dos Estados Unidos. E recentemente a gente esteve no Japão, levando forró, no Festival Brasil A2. Um, dois, três, quatro! Então conta para a gente como que é a sua experiência musical. A minha experiência musical foi bem interessante. Primeiro eu comecei com a dança, né? Eu fui dançarina, professor de dança. E daí me chamaram, Beto, você sabe tocar um triângulo? Eu falei, vamos tentar. E aí foram dez anos, saindo de Salvador, fui para Itacaré, e lá nas noites de verão e tudo tocando Itacaré. E mais um convite, vamos para São Paulo. Fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, aí sim. Aí foi para valer, porque eu participei desse grande festival de forró Pé de Serra, que a nossa banda chamada Bastião participou. E aí fomos campeões e pronto. Fui para a estrada, a Europa. Maravilha, foi lindo para mim, maravilhoso. Estou hoje aqui na Inglaterra, tocando forró com o meu triângulo. E agora eu vou falar com Abner Brasil. Abner, fala um pouco da sua experiência aí do forró. Oh, que maravilha. Bom, o forró eu conheci sem pretensão nenhuma. Eu era motorista de uma família, de algumas famílias. E por acaso uma menina me chamou, a amiga minha Thaís, falou, vamos lá, te levo no lugar e tal. Eu quero que você entre comigo. Como você vai me levar, você fica comigo. Aí eu tentei uma, duas. Na terceira vez eu entrei e nunca mais saí do forró. Eu comecei a gostar do ritmo da galera, das pessoas, da convivência com as pessoas, do ser humano. E aí foi que acabou que a gente montou uma banda na nossa região de Osasco. E aí começou a abrir portas, comecei a trocar com várias bandas, eu comecei a conhecer todo o circuito de forró. Tinha vontade de vir para a Europa e estou aqui, que é muito bom estar dançando com a galera, curtindo. Eu estou feliz de estar na Europa, fazendo forró também com meus amigos. Eu estou com a Cláudia, a organizadora do forró de sexta. Oi, Cláudia. Conta para a gente como foi essa ideia de organizar esse forró. Oi, tudo bem? Então, eu acho que sexta-feira, todo dia é bom para dançar, mas sexta-feira eu acho que é um dia aqui, né? Para se dançar forró. Se a semana foi boa, se a semana foi ruim, você tem um forrozinho por aí. E eu já penso nisso há alguns anos. E no começo do ano, com meu amigo Clayton, que é do Forrosear, a gente decidiu montar um forrozinho de sexta. Que acontece uma vez por mês, na primeira sexta-feira de todo mês. Do lado da estação de Bethnal Green, tem um parquinho aqui. É super fácil de chegar, na verdade. E é das sete às meia-noite. E a gente tem música ao vivo, DJ, temos coxinha, pão de queijo, caipirinha, catuava, cerveja gelada. Mas a minha ideia é sempre trazer gente de fora, dar uma oportunidade para os músicos de fora, do Brasil, que estejam morando na Europa, para vir fazer um trabalho, mostrar o trabalho deles para a gente. Andréu nos conta como conheceu o forró e também a sua viagem ao Brasil. E aí, Andréu, como você está? Eu estou bem, obrigado. Como você está? Eu estou bem. Como as suas experiências sobre o forró brasileiro? Ok, bem, eu comecei o forró neste país, em uma bar chamada Bar Madrid, há muito tempo atrás. E aí, tem algumas outras barras, e aí tem o Guanabara, que é bem conhecido, porque é o Brasil, que está jogando ontem, que é onde ele estava jogando todo o tempo, no sábado. E aí, temos o Forró Family, temos o Forró do Galpão e o Juju's Bar, que é agora o Juju's Bar. E aí, esse já começou, então, eu venho aqui para ver como é. E você diz que já foi ao Brasil. Conta um pouquinho para a gente como foi essa experiência. Sim, eu fui para o Brasil, para o Brasil muito tempo atrás, mas não atrás de forró, foi atrás de samba. Aí, eu fui lá, desfilei no Sapucaí, com uma escola de samba, Porta de Pedra. Aí, quando eu voltei de lá, eu resolvi, eu vou aprender forró. Aí, eu entrei nesse clube aqui, na época, e aprendi a dançar forró um pouquinho. Há quanto tempo você fala português? Ah, muito tempo, né? Mais de 15 anos. Tipo, na minha primeira visita, eu fui hospitado em uma casa onde ninguém falava inglês. Então, eu fui obrigado a aprender português. Quem diria que o rei do Baião ia atravessar o oceano e chegar aqui, em terras britânicas, e fazer todo mundo dançar? E por hoje, eu fico por aqui. Até a próxima! TV Londres Notícias. O mundo passa por aqui. O mundo passa por aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!